Hoje vim mostrar pra vocês como eu faço corte reto e quadrado da unha. Então, eu começo a cortando, sempre reto, viro o dedo da cliente pra mim e corto reto. Esse alicate, ele tem o bico bem retinho, então, ele é da Marco Boni, tá bom? E olhem pra vocês verem como que tá ficando. Feito o corte, eu venho com a lixa lixando também sempre reto, tá? Dou uma paradinha ali nos cantinhos, sempre retinho. Olhem pra vocês verem. E fica retinho do jeito que vocês têm dúvidas, tá? Então, meninas, esse corte, lixamento, quadradinho, esmaltação, cutícula, eu ensino no meu workshop, tá bom? Então, vocês podem acessar o link que está na bio do meu Instagram, Fabiana Molinari. Lá vocês vão encontrar e poder acessar o link. Está recheado, assim, de muitas dicas importantes e eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, a gente vai sempre reto, ó. Virem o dedo da cliente pra vocês. E olha, já ficou retinho. Espero que tenham gostado. Um beijão e até mais, meninas! Virem o dedo da cliente pra vocês. Vamos lá.